Qual vai ser o nosso próximo passo aqui? Pode falar aí, líder. A mesma coisa que fazemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo. A galera já saiu correndo, hein? Ih, tua liderança tá meio fraca. Ainda tem aquelas carcaças aqui. E pra você que não sabe, a gente tá aqui no segundo episódio. Estamos com a nossa manada. E eu... Oi! Que susto, Drill! Sai pra lá, velho. Me deu um susto. O Drill saiu correndo. Brincadeira. Volta aí. Brincadeira. 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 Calma, cara. Ih, agora... Ih, rapaz. Olha lá onde tá a manada. Que, na verdade, agora só tem dois. Oh! Oh! Tentou... Qual é? Sai pra lá, bicho. Tentou me morder. Oh! Qual é? Velho, o Drill do nada. Começou a me atacar. Bom, pelo menos a gente tá seguindo aqui agora. A manada continua explorando depois da nossa grande aventura que a gente teve no episódio anterior. E pra você que não viu o episódio anterior, vai tá aparecendo aí em cima no izinho. E olha só, todo mundo reunido agora. Maravilha. Beleza. Eu preciso tomar água. Temos ali um Carnotauro já. O cara só cruzou, velho. Só pra dar medo. E como eu falei, eu preciso tomar água. E comer. Então, estamos apertadíssimos. Necessitando de tudo, basicamente. Ó, tem uma carcaça aqui atrás, ó. De repente, essa carcaça aí, ela surgiu naquela luta que a gente teve. Quer dizer, a gente não ama nada. Então, pode ser que tenha bastante carnívoro aqui em volta, porque carcaças atraem predadores. É mesmo. Eu sei que é meio perigoso a gente ficar perambulando por aqui. O bom seria, na verdade, a gente ter um local já meio que fixo. Já que a nossa manada já tá grandinha. Não são apenas esses aqui. Ainda tão meio que espalhado por tudo que é lugar. Tem alguns que estão pra lá tomando água. Tem outros que estão aqui junto com a gente, né, claro. E outros mais lá na parte de cima. Então, tá meio que variado aqui o local. Ainda não estabelecemos. Ó, alguns Omni-Raptores ali. Opa! Alguém gritou aqui pro lado. Pelo menos aqui junto com a gente temos dois Stegossauros, um Drill, um Galimimus, um Pac e eu. E olha só, são as carcaças? Ah, são as carcaças. Talvez aquele grupo queira, sei lá, né, queira pegar essa carcassinha aqui, ó. Ó, eles tão gritando pra chamar a atenção dos Omni-Raptores. Aí, eles foram na carcaça. Ó, a galerinha tá indo ali, beleza. Tá tranquilo. O Pac já saiu correndo. E eles foram ali se alimentar. Nossa, ó a galera, velho. E olha só aqui, encontramos um Piteira se alimentando na carcaça. Agora saiu. É uma carcaça de Omni-Raptor. Adulta. Bom, aquele grupinho lá, ele já se alimentou. Então, talvez eles venham pra cá. Temos que ficar bem atentos quanto a isso. E eu já estou aqui completamente machucado. Devido a fome e sede. Na verdade, mais pela sede. Cheguei aqui pra tomar água agora. E eu vou ter que tomar água muito rápido. Porque tem aquele Deino. Eu acho que ele ainda está por aqui. Então, vou ter que acelerar o processo. Não vou poder tomar muita água. Mas, pelo menos, o suficiente pra gente se manter por um tempinho. Até a manada decidir vir aqui. Ih, mais um pouco. Tá tranquilo. Bora, bora, bora. Vamos voltar pra manada. Acabaram de pegar um dos nossos aqui. Inclusive, eliminaram o Omni. Tá aqui, ó. Carcassinha do menino. Só que o ataque, pelo que parece, está sendo brabo. Então, temos que cuidar aqui, ó. Ó, tem um correndo ali. Ih, rapaz. Já está observando pra nos atacar. Eu tenho que cuidar pra não ser empalado pelo Stegossauro. Ó. Ai, 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 ai. Boa, boa. Só tem um Omni. Hum, interessante. Será que aquele grupo lá ficou com medo? Já que eles conseguiram eliminar um aqui, né? Pode ser que, sei lá. Tá, ele está aqui na parte de baixo. Ali, ó. Nossa, velho. Na verdade, tem um Deino. Uh, tá aqui a tropa. Doze segundos depois... Oi. Galera, eu fui pego. Ai, socorro. Toma. Valeu. Nossa, muito obrigado. Eu fui salvo. Caraca. Socorro. Aí, beleza. Valeu, obrigado. Nossa, a tropa está ali embaixo. Eu consegui aqui ser salvo, pelo menos. Vou ficar recuperando agora. Maluco. Ele tomou uma paulada. 84%. É, a gente ainda está sangrando. Mas, eu vou ficar aqui deitado recuperando, né? Como que não quer nada. Pelo menos a gente está aqui com a vida já, né? Estagnada. Está parada aqui. Só temos que nos recuperar. Esperar ali ficar com o sinal demaisinho. Daí a gente já pode se levantar. Nossa, maluco. Do além ele veio. Também, né? Eu fiquei dando bobeira. Era óbvio que ia ser atacado. O Omni Raptor está bem ali na nossa frente. Só esperando o momento para nos atacar. E eu estou sentado aqui. Geraldo está em volta de mim. Esse aqui está bem machucado. Ele ainda está machucado devido ao ataque anterior, que a gente não viu. Mas, pelos registros aqui de batalha... Nossa, tem um Piteira passando aqui bem perto da gente. Ali ele, ó. O bom é que eu não estou, né? Tipo, ferido. Eu já consegui me recuperar. Então, talvez, eu não faleça se chegar algum outro Omni e saltar na gente. E o Piteira está cruzando. Ó, Piteira. Estou de olho. Aí, beleza. Tranquilo. Tá, Geraldo está migrando novamente. E eu já estou com fome. Muita. Vamos correr aqui. E aí, pessoal. Ô, 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 ô. Qual é? Nossa, quase que ele tomou uma rabada. Olha a tropa de Omni, velho. Que isso? Uma tropa gigante. Estão indo para lá agora. Ih, chegou um Tenonto correndo. Aí, Tenonto. Aê. Muito bom. Ó. Vou mandar ameaça para eles lá. Aqui para vocês. Vocês não são de nada. Tentaram me pegar. Ó. Tentaram me pegar e não conseguiram. Opa. Ó, os Omni aqui. Eu tenho a sensação que eles tentaram... Eles tentaram me pegar aqui por trás, mas não conseguiram. Ó, tem um filhotinho. Olha só. E, rapaz? Não é aquele estegossauro lá, o nosso brother? Parece. Caraca, reencontramos ele? Eu acho que é, né? É muito parecido. Maluco. Beleza. Maneiro, galera. Maneiro. Tá, eu preciso urgentemente comer. Peraí. Não dá para ficar brincando. Nossa, eu tive que me afastar aqui do grupinho. Infelizmente, eu vou falecer. Eu tenho que encontrar alimento. Tá, pelo menos aqueles Omni Raptores parecem que foram embora. Parece que é uma vitamina legal para a gente. Aí, chegamos aqui agora. E... Não, acabou. Não acredito. Já acabou, velho. Não, eu quero alimento. Tá, isso aí pelo menos já serviu para alguma coisa. A gente está vivendo aqui no limite. O engraçado é que agora eu estou precisando de água. Então eu vou ter que voltar para lá. A manada está vindo? Eu acho até que enxerguei eles vindo. Ai, não é a manada. Não, 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 não. Nossa, desviei. Olhe. Não, não. Eu vou ser pego. Ah. Corre, corre, corre. Aí, beleza. Ah. Ah. Consegui. Sobrevivi. Escapei. Escapei, escapei. Nossa, maluco. Vou ter que deitar. Socorro. De novo, eles me pegaram. Nossa, nem dei cara com os Omni Raptor, velho. Eu estou machucado demais. Não posso ir correndo. Socorro. Socorro, por favor. Aqui. Aqui. Alguém me ajuda. Não, eles estão indo. Eu vou ficar para trás. Eu não posso sair correndo assim porque eu estou ferido. E eu também não posso me esconder porque eles podem me rastrear. Não faz diferença nenhuma. Aqui, olha. Nó, maluco. E agora? Vou ter que ficar aqui. Não tem o que fazer. E, a propósito, eu já estou com sede de novo. Beleza. Já estamos nos recuperando do sangramento, só que, infelizmente, eu não vou poder seguir a manada. Vou ter que dobrar aqui e correr em direção ao riozinho que tem aqui para o lado. Ó, eu acho que a manada está sendo atacada até, pelo visto. Ih, rapaz, são Carnotauros lá no meio. Nossa. E, ô, 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 ele não me viu. Beleza. Passei aqui. Nossa, maluco. Passou dois Carnotauros do lado da gente. Ah, não, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Olê. Ah, desviei. E ele aceitou. Beleza. A gente conseguiu sobreviver, não sei como. É um milagre. Ali, ó. Está o riozinho bem na nossa frente. Vou chegar e ficar por isso. Eu acho que vai dar, galera. Vai dar. É isso que dá, né? A gente sai do nosso habitat natural. E aí só tem essas loucuras. Infelizmente, não posso me importar agora se tem ou não Deino. E eu acho que tem Deino. Ali, ó, que é aquilo. Ah, velho, vou ser devorado. Ah, não tem como. Tem que tomar água. Só torcer agora. Ah, um pouco pelo menos. Vai. Para encher até metade, ou antes. Eu sei que é arriscado aqui, mas eu estou muito danificado. Chegamos aqui na manada, finalmente. E, pelo que parece, tem um estego que ficou lá para trás. E o Drill, eu acho que está brincando com o Cerato. Beleza, né? A gente está aqui agora. Conseguimos sobreviver depois de tudo que a gente passou. Ataque de Carnotauro. Ataque de Omni. Até de Ceratossauro, de certa forma. Então, até piteira, passando aqui por nós, tentando nos pegar, acredito eu. Mas conseguimos. Estamos aqui novamente com a manada. Muito bom. E agora estamos seguindo para uma vida nômade. Em busca de algum local seguro e tranquilo. E, ô. Ô, me dá esse alimento aí, cara. Deixa eu comer aí. Aí, obrigado. Vamos comer. Pode se alimentar, não tem problema. Pelo menos agora a gente está bem. Deixamos os Omnis para trás. E assim como os Carnotauros também. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Pelo que parece, agora vai ficar bem mais tranquilo. Tem um pack correndo lá do outro lado. Eu acho que o perigo já passou. E vamos seguindo aqui com o final feliz. Junto com essa manada épica. E valeu a todos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que, caso você queira ser membro do canal, está tudo aí na descrição ou no tópico fixo. Valeu e fui! Vambora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!